BABABABABABABA BABABABABABABA BA… BAIXA TÉ AU CAJU BAIXA TÉ AU CAJU DUDO NOSSO DUDO NOSSO TUDO TRÊS DUDO TRÊS É A GENTE MEMMO SENIORки ESSE 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 E É O DE broke then ları A TROPA TA BAQUEANDO O CAJU TÁ TUDO TRÊS É O, É O Terceiro comando A TROPA TA BAQUEANDO O CAJU TÁ TUDO TRÊS É O TERCEIRO COMANDO Onde pesado na pista, deixa os alemão brotar Pra escutar do parafal Pra escutar também de AK O contato com a maré, formou a conexão Na tropa do TL, é o Belão e Filipão Bota o bagulho pra frente, bota a droga pra girar Pois a meta é viver bem, trabalhando pra somar O soróis jogador, e o TH da rajada BF, PSG, bonde, king, sutrembal Quem pulou pro escuro vermelho, bota a cara pra morrer A tropa, a tropa do TL, tá esperando você Quem pulou pro escuro vermelho, bota a cara pra morrer A tropa do TL, tá esperando você Já tuba parte alegria, nove gale batido O complexo do Caju, faz o trem, faz o trem, faz o trem da facção A tropa tá baqueando, a tropa tá baqueando O Caju tá tudo três, é o terceiro comum Alô, tá amigo do Caju Ceneurosa, compadre Corrente forte com o complexo da maré É que o bagulho tá milhão, tamo botando pra fuder E o Caju é TCP E o Pinheiro É que o bagulho tá milhão, tamo botando pra fuder E o Caju é TCP E a VJ Pode juntar bonde de verme E tenta botar a cara Que a tropa tá no miolo, de fuzil e de granada Porque se brotar mandado, vai ter que voltar de ré O complexo do Caju, fecha firme com a maré O Caju tá o belão e bota bala pra comer E o Caju É TCP E o Caju É TCP Filipão tá pesadão Só aguardando você E o Caju Jogador quebrando tudo, tá botando pra fuder O TH da rajada BFPSG Esse é o dois, Pedro DG Bala pra voar O TL e o Ben 10 A liberdade vai chegar Pão de King Isso trembala e bota alemão pra correr E o Caju É TCP E o Caju Caju